E nós estamos aqui na Betsy, aquela marca que conquista o coração de toda a lojista, sabe? Porque aqui você encontra preço, qualidade, variedade, cores, all size, que vai do 38 ao 48. Gente, é impressionante a variedade que a gente tem aqui. E você tem muitas blusinhas também, né, Laxu? E vestidinhos também, já vou começar falando do meu, que é simplesmente nesse tecido que eu amo, que é o Airflow, é um creponadinho texturizado, estão vendo bem? Muito fluido. O acabamento aqui, gente, é incrível. Olhem a delicadeza do forro que já vem acoplado à peça. Ele é bem fluido, fresquinho para o verão e vem com esse detalhe de guipir por todo o decote. E essa manguinha aqui, charmosa. A Betsy também traz muito esse toque de romantismo para as peças e eu adoro. E olha que legal, porque a gente tem nessa cor, que é o cor lima, mas ele não é um lima tão forte. A gente também tem o pink. Gente, é um produto muito bate-caixa. E o preço, gente, é de passar mal e ainda tem desconto à vista, que é maravilhoso. Aliás, vamos fazer uma vitrine aqui? A gente amou esse vestido aqui, gente. Olha que lindo. E ele colocou esse vestido na água, então, para não ficar transparente aqui. Só que o que é mais legal desse vestido é o seguinte, se você tira na água, você pode usar como saída de praia. Ou você coloca e vai usar no dia a dia, com tênis, que tem essas coisas lindas, que eu amo. Olha só, gente. Que estampa mais maravilhosa, comprimento maravilhoso. Uma viscose super legal, eu estou bem apaixonada. Outro vestido... Ah, não. Esse outro vestido eu vou mostrar daqui a pouco, porque baixo vai provar a versão color deles. E olha só também, gente, isso aqui é tão difícil de achar aqui no Bom Retiro, e o pessoal ama, que são esses vestidos tubinhos, que é muito difícil de achar. Quantas cores a gente tem nele, gente? Cinco cores. A gente tem cinco cores, tem preto também? E as esgotou, só tem três cores. Ah, tá vendo? Porque eu falo, é muito difícil encontrar esse tipo de vestido tubinho. E galera, quem trabalha com advogada, quem trabalha com gente de banco, precisa desses tubinhos. E agora, Bachur vai arrasar nesse vestido amarelo. Olha esse vestido, gente. Que maravilhoso. Ele simplesmente é numa viscose jacara, então forma um desenho de um xadrez. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí no vídeo. Que perfeição. Então, você nem enxerga a costura aparente, super romântica e estruturada. E ele tem a versão curta dele, que eu gosto, com esse decote quadrado. É um midi, né? É, que tá super em alta. Além dessa cor, a gente também tem no azul, ó. A manequim tá com azul, olha que bonito que é. E eu realmente adorei esse jacar, que ficou muito legal. E é muito leve. Outro vestido que eu amei, foi esse vestido aqui, ó. Olha que amor, esse vestido com o cinto. E também, ele é quadrado também, tá vendo? Ó, o decote quadrado fica muito, muito, muito maravilhoso. Tem outra coisa que eu amo também aqui, gente. Essas estampas, esses vestidos que você vende o tempo inteiro. Presta atenção, galera. Ó, nessa alça. Então, se a mulher é um pouco mais curta, usa. Se ela tem um ombro mais largo, também consegue. Se ela tem um pouco mais de seio. Então, você não perde venda. Isso é muito importante comprar produtos que você não perde a venda. E aí, gente, vamos mostrar várias blusas que eu amo. E aí, gente.